Fala galera, aqui é a Sina Aria e a Epic Games acabou de liberar os seus novos jogos grátis para resgate permanente da semana e também hoje eu vou mostrar para vocês uma solução para quem não consegue acessar a conta da Epic pelo Facebook, viu? Mas antes de começar, eu apenas peço que vocês deixem o like aí no vídeo e também inscreva-se no canal, estamos quase aí nos 200 mil inscritos, conto com a sua ajuda. Bora para os jogos grátis, por tempo limitado, todos podem resgatar os jogos Beyond Blue e Never Alone de graça e sem custos extras na Epic Games Store. A gratuidade de ambos os jogos é permanente e ao realizar o resgate antes do dia 27, todos os games ficarão para sempre na sua conta da Epic Games. Falando um pouquinho sobre cada jogo lançado em 2020 pelo estúdio E-Line Media, Beyond Blue é uma narrativa de aventura individual que leva você ao fundo do coração azul do nosso planeta. Segundo a descrição de Beyond Blue, em um futuro próximo, Beyond Blue explora os mistérios do nosso oceano através dos olhos de Mirai, cientista e exploradora do fundo do mar. Faça parte de uma nova equipe de pesquisa e use tecnologias inovadoras para ver, ouvir e interagir com o oceano de forma mais reveladora que nunca. Vale citar que Beyond Blue, rapaziada, possui legendas de Português Brasil, não está disponível no catálogo do GeForce ou pelo menos até a gravação desse vídeo e nunca custou menos de R$24,00 na Steam. É um preço de Dying Light em Raced Edition, viu? É exatamente isso, um game até que cara aí para ficar de graça na Epic Games Store, rapaziada. E também lançado pelo mesmo estúdio E-Line Media, mas em 2014, Never Alone é um jogo de plataformas em 2D repleto de puzzles, que também pode ser jogado em modo cooperativo com algum amigo de maneira simultânea. Em Never Alone, os jogadores podem alternar entre uma raposa e uma menina, no qual ambos sempre precisam trabalhar juntos para superar os desafios e ao jogar em modo co-op, cada jogador controla um personagem possuindo assim a sua própria função. Vale citar que Never Alone também já foi entregue de graça pela Epic Games em novembro de 2021, então muitos de vocês já devem possuir esse game de graça em sua conta. Bom, Beyond Blue e Never Alone ficarão disponíveis para resgate permanente grátis na Epic até o dia 27 de abril ao meio-dia e vocês podem resgatá-los tanto através do site ou no próprio launcher da Epic Games no seu PC. Não esqueçam de resgatar dois jogos independentes bem bacana que valem a pena o resgate, viu rapaziada. Bom, e como sempre, já sabemos aí de maneira antecipada pelo menos um dos próximos jogos grátis da Epic Games. Então anota aí no calendário, no dia 27 de abril, provavelmente teremos o Bread Edge, exatamente isso. Um jogo de sobrevivência em mundo aberto espacial que, se eu não me engano, foi lançado em 2021 pela Hypetrain Digital. Um game grátis aí bem bacana, se eu não me engano, esse game nunca saiu por menos de 20 reais por aí, ou até mais na Steam. Um game lançado aí pouco tempo atrás também para PC, na versão final. Um jogo interessante para ficar de graça e vamos ver aí se a Epic Games vai alterar ou não, né? Geralmente ela gosta de fazer uma pegadinha aqui e uma pegadinha ali, mas se tivermos alguma alteração aí no jogo grátis, ou se aparecer outro game grátis aí na Epic, eu vou avisar vocês, como sempre, aqui no canal e também no meu site, no gameplayscassos.com.br. Bom, ainda sobre o assunto da Epic Games, eu tenho visto muita gente me procurando dizendo que não consegue acessar a sua conta da Epic criada pelo Facebook, tá? Sim, muita gente, em vez de usar um e-mail e senha para criar uma conta, vai lá e faz login com outra rede social como o Facebook, porque é um método muito mais prático, já tem a conta logada lá no navegador, vai lá, clica fazer login com o Facebook e já era, usa aquela conta. Mas acontece que quando os usuários tentam fazer login em sua conta através do Facebook, eles não estão conseguindo acessar a conta em questão e recebem uma mensagem de erro similar a erro acessar ao aplicativo. Desculpe, mas o aplicativo que está tentando usar não existe ou foi desativado, mais ou menos a mensagem que apareceu aí na tela para vocês. Eu tenho visto muita gente me falando que está com esse problema e eu fui pesquisar um pouquinho a fundo aqui e eu descobri que a Epic já está ciente desse problema e ela sugeriu nessa semana para que os usuários que não conseguem acessar a conta via Facebook tentem resetar a senha da conta utilizando o mesmo e-mail vinculado à sua conta do Facebook, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai lá, tenta fazer o seu login na sua conta e seleciona a opção entrar com uma conta Epic Games. E depois de clicar nessa seção, você seleciona a opção Esqueceu a sua senha. Daí na nova aba que surgir, você vai ter que colocar o seu e-mail utilizado para acessar a sua conta do Facebook e dessa maneira você terá que entrar nesse e-mail, procurar pelo link de cadastro de nova senha que a Epic Games será enviada ao e-mail digitado, tá? Daí você clica lá no link da Epic e segue as instruções e faz o login utilizando o e-mail e a nova senha Esquece a versão do Facebook, tá? Se você conseguir usar o seu e-mail da conta do Facebook para resetar a senha, você vai lá e faz o login apenas com a versão do e-mail, beleza? E se você tem esse problema com a conta da GOK.com, a solução também serve para você, tá? Os usuários que também não conseguem acessar a sua conta da GOK.com pelo Facebook podem realizar os mesmos passos citados para tentar recuperar a conta. Conforme indicado pela própria GOK.com, basta você acessar o site da GOK.com e ao fazer o login procure pela opção de Password Reset. E coloca o mesmo e-mail utilizado para o login da sua conta do Facebook, daí você vai ter que esperar pelo e-mail de reset lá na conta do e-mail do Facebook. E daí você vai lá e cadastra a nova senha. Tanto a GOK.com e a Epic Games informam que essa é uma solução provisória, tá? Que poderá ser utilizada até os problemas de login do Facebook sejam resolvidos pelo próprio Facebook. Aparentemente, esse é um problema do Facebook e não das lojas em si. Se você usa outro site, outro aplicativo com login via Facebook, a recomendação é que você tente fazer esses passos aí de usar a conta de e-mail que você criou o Facebook. Tem muita gente aí que eu tô ligado que não deve fazer a mínima ideia de qual é a conta do seu e-mail que você usou para criar o Facebook. Daí eu não consigo te ajudar porque a única maneira que a Epic passou é utilizar o e-mail do Facebook. Você vai ter que dar um jeito de descobrir qual é o e-mail da sua conta do Facebook e tentar fazer login nesse e-mail. Se você não conseguir acessar esse e-mail, você não vai conseguir acessar a sua conta da Epic ou a conta da GOK.com, beleza rapaziada? Pra você conseguir acessar a conta por esse método, você tem que saber qual é o seu e-mail do Facebook e também conseguir acessar esse e-mail para receber o link de reset de senha, beleza? E a minha dica final é, nunca use redes sociais para fazer login, pelo amor de Deus, gente. Tudo bem que é muito mais prático, mas é muito mais seguro você sempre criar a conta com o seu e-mail sem usar login de terceiros, tá? Pelo amor de Deus, para de fazer isso, usa um e-mail próprio, vá lá e cria a conta pelo e-mail, não usa Google, Facebook, nada. Usa só um e-mail e senha, é muito mais seguro pra quando ter esses problemas, tá? Bom, se você tem esse problema aí de login, comente aí embaixo pra gente. Se você conseguiu solucionar o problema com esse passo a passo que eu te passei, informa aí embaixo também, tá? Compartilha com seus amigos que estão com esse problema, esse vídeo. E também eu vou deixar uma versão em artigo aqui no meu site para quem tiver interesse, tá? É o que eu deixei tudo explicado bonitinho, a fonte aqui da Epic Games, que ela sugeriu, e da Gok também. Então acessa aí pelo meu site também, caso você tenha dúvidas extras. Vou deixar os links aí no comentário fixado e também na descrição deste vídeo. E por fim aqui, rapidinho, rapaziada, a Ubisoft liberou nessa semana uma nova promoção na Steam, trazendo até 85% de desconto para a franquia de Far Cry. Eu tô ligado que tá rolando uma grande promoção ali na loja da Ubisoft, só que a promoção não tá tão boa assim. Então vou mostrar só da Steam hoje. Temos aqui a franquia de Far Cry, viu? Far Cry 1 e o 2 estão saindo por R$9 cada até o dia 29 de abril. Daí até o dia 24 de abril, a gente tem o Far Cry 3 saindo por R$18. Lembrando que o menor preço histórico do Far Cry 3 é de R$9 aqui na Steam. Far Cry 3, o Blood Dragon, a DLC, por R$13. O 4 tá saindo por R$18. Far Cry Primal por R$22,49. Far Cry 5, R$27. Far Cry New Dawn, R$24, menor preço histórico. Aí temos também esse pacote aqui do Far Cry Bundle. Olha só, vem todos os jogos aí, tirando o Far Cry 6, que ainda não foi lançado na Steam. Esse pacote sai por R$126. Meu Deus do céu. Tudo bem, economiza R$14 se você fosse comprar os jogos separados. É dinheiro, hein? Bom, aí também temos aqui da Ubisoft o Assassin's Creed Valhalla saindo por R$66. Essa versão em Steam, ela não tem conquistas, tá? Infelizmente. E temos aqui também o The Crew 2, saindo por R$30 por espadão, 80% de desconto. Vale a pena, é um game bem divertido que vale a pena jogar por esse valor, viu rapaziada? Enfim, se vocês tiverem interesse na lista da promoção da Ubisoft, eu vou deixar os links aqui no meu site, nessa página. Acesse aí pelo meu site aqui em playscars.com.br ou pelo link do comentário fixado. E aqui eu deixei a lista da promoção com os links, tá? Só clicar no nome de cada game aqui que você vai direto para a página da Steam. Bom rapaziada, é isso. Esse foi o vídeo dessa quinta-feira com os novos jogos grátis da Epic Games. Também a solução aí de login do Facebook, comentem aí embaixo o que vocês acharam sobre os destaques de hoje. Lembrando que no comentário fixado na descrição eu vou deixar vários links úteis para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo, se gostou deixa o like, compartilha com os amigos e eu vejo vocês na próxima. Falou, grande abraço e até mais.